O meu cantinho primeiro, não amou e traiciou O dano surgiu, e a capada batucada Lati um corpo no chão, e ninguém sabe de nada Lati um corpo no chão, e ninguém sabe de nada Lati um corpo no chão, e ninguém sabe de nada Vocês estão vindo, aquele pulado calado Lati um corpo no chão, e ninguém sabe de nada Lati um corpo no chão, e ninguém sabe de nada Lati um corpo no chão, e ninguém sabe de nada Lati um corpo no chão, e ninguém sabe de nada Lati um corpo no chão, e ninguém sabe de nada Lati um corpo no chão, e ninguém sabe de nada Lati um corpo no chão, e ninguém sabe de nada Lati um corpo no chão, e ninguém sabe de nada Lati um corpo no chão, e ninguém sabe de nada Lati um corpo no chão, e ninguém sabe de nada Lati um corpo no chão, e ninguém sabe de nada Lati um corpo no chão, e ninguém sabe de nada